Gravando, corte de unhas do Mitsu. Pô, de enrolado, temos que botar ele com a meia na cabeça. E agora cortar as unhas. Peraí, ajuda aqui. Tá muito em cima. Peraí, não puxa a pauta. Peraí. Se colheu todo. Tá escapando. Tá muito em cima dele. Ficamos muito nervosos. Que rosto que é isso. Ai, que rosto que é isso. Ai, que rosto que é isso. Xixi, xixi, xixi. Xixi, tem, faltou uma. Faltou uma. Tá bom. Faltou uma. Faltou uma. Faltou uma.